Eu vou dar uma exposed nela, tá? Ela tem o hobbyzinho da Grifinora no armarinho, tá? Do lado do meu. Só pra avisar, tá bom? O que ele falou? Eu vou escutar o que ele tá falando, eu vou bem devagar. E eu falei, putz, e se eu tentasse chegar na versão de PC, aonde eu tava no Play 5, eu ia testar, né? Só que meu jogo parou de... Ai, ai! De mim! Ai! Você tá falando de mim? Nada, nada. Ai, gente, o que vocês foram falar, mano? Na moral, mano, tá... É. Ai! Ai! Obrigado.